Então, quando você tem de um lado a saúde e de outro lado a economia, será que dá para separar? Vamos analisar um pouco isso. Vamos pensar o seguinte, o trabalhador doente não vai produzir. Se você não tiver também a produção e a continuação das atividades econômicas, você não tem como sustentar a manutenção das pessoas. Então, é necessário achar um equilíbrio. Como é que a gente vai buscar esse equilíbrio? Vamos começar a pensar sobre a questão. Sabe quanto que é o tamanho de um vírus? O tamanho de um vírus, o SARS-CoV, causou coronavírus? 100 nanômetros. Em torno disso, tem exemplares que são maiores, tem outros que são menores. Um nanômetro é a mesma coisa que 0,00000001. Ou seja, você pegar um metro e dividir por um bilhão de vezes. Esse é o tamanho do vírus. Claro que uma máscara de pano, o vírus vai passar pela espessura do tecido. Para que serve a máscara? Aquela pessoa que está infectada, não disseminar no ar as partículas do vírus. Então, você diminui, tossiu, não vai tão longe. E isso das pessoas infectadas. Porque se a pessoa não estiver infectada, tiver outra pessoa infectada lá, ela tiver tossindo sem a máscara, você está com a máscara, você vai pegar. Você vai desenvolver sintoma ou não é outra história. Então, assim, nós temos como princípio de que todo mundo está utilizando máscara. Psicologicamente, isso tem um efeito. Biologicamente, o tamanho do vírus passa pela máscara de pano. Mas, como dito, serve, é importante utilizar a máscara para reduzir a quantidade de vírus que tem naquela pessoa que está infectada e soltando o vírus. Ok. Agora, um outro ponto. Nós sabemos como estão os hospitais. Nós sabemos como. Primeiro, noticiário. Primeiro, a internet. Por que que, já que está havendo, para tentar salvar um direito coletivo, por assim dizer, da coletividade, já que está havendo uma série de restrições de direitos, certo? Lockdown, esse tipo de coisa, restrição de direitos. Por que que, então, não se restringe o direito da intimidade dos pacientes que estão internados por causa de Covid ou que estão em observação por causa de Covid? Coloca a câmera no hospital lá. Se o negócio estiver feio, você pode ter certeza que a educação das pessoas vai ser muito mais eficaz. Por que que vocês acham que colocaram, por exemplo, atrás do maço de cigarro, aquelas propagandas, aquelas fotos, a pessoa tudo estrupiada, câncer, tudo fudido a foto da pessoa. Porque isso gera um impacto educacional. Então, vamos lá. Não estão restringindo? Não estão monitorando já o extremo para saber se a população está se locomovendo ou não e tem-se que acreditar na palavra dos governantes de que está havendo uma anonimização dos dados na pré-identificação. Ok. Então, vamos fazer isso. Vamos causar um impacto, um chacoalhão nas pessoas. Vamos filmar ali dentro dos hospitais para ver como é que está. Ao mesmo tempo, vamos filmar as ruas das cidades, os centros das cidades, para mostrar como tudo está fechado, não tem ninguém circulando. Não tem comércio, não tem serviço, indústria reduzida. Então, daí nós temos que começar a raciocinar também no seguinte sentido. Do lado da economia agora, quando você tem o travamento da economia, o que que você tem? Os ativos, sejam públicos ou privados, começam a derreter o valor. Derretendo esse valor, para o estrangeiro chegar aqui e comprar tudo a preço de banana. Então, de um ponto de vista macroeconômico, de negócios internacionais, travar a economia é algo arriscadíssimo. do ponto de vista de soberania e todas essas questões. Tanto é que há legislações estrangeiras contra aquisições hostis de participações em determinados países por potências estrangeiras, como a China. Então, é possível travar a economia? Esse vírus, ele realmente está causando todo esse estrago, que a gente só sabe pela mídia, eu só ouço lá o jornalista falar, ah, o número tanto, tá, já estão violando todos os direitos individuais possíveis para tentar proteger um direito coletivo. Ótimo! Vamos violar só mais esse, então, que é a intimidade dos pacientes, privacidade de imagem, tal, tudo mesmo, taca lá na UTI para a gente ver como é que está a situação. Vamos utilizar o mesmo mecanismo que se utiliza para colocar nos massos de cigarro aquela propaganda e entrar na cabeça das pessoas o real perigo de se usar aquela substância. Mesmo assim, as pessoas utilizam. Então, será que isso é eficaz ou é só mais uma violação? Então, as pessoas estão começando a ficar perdidas. Agora, uma coisa certa, um direito que todos temos, que nenhum Estado consegue reprimir, ou seja, um direito natural, um direito inerente ao ser humano, mas é um direito inerente ao ser humano que ele é diferenciado. Porque se a gente for pensar o cidadão e o apátrida, né, ou seja, o ser humano para ter os direitos humanos protegidos, ele precisa de um Estado, ele precisa ter uma cidadania. Mas esse direito humano ele é muito especial. Esse direito fundamental, natural, é o direito individual de cada um julgar quais são os melhores meios para proteger a própria vida. Mesmo que uma coletividade ou normas expressas ou culturas digam o contrário. Certo? Então, mesmo que o cidadão hipoteticamente concorde com uma hipotética lei de que quem não tomar vacina está condenado à pena de morte, mesmo esse cidadão concordando com essa lei, se ele mudar de ideia e falar assim, não vou tomar vacina porque eu tenho a liberdade individual de julgar qual que é o melhor meio para me proteger, o Estado nada vai poder fazer. Ah, não, vai poder criar dificuldades. Com certeza, vai criar dificuldades. Com certeza, essa pessoa pode ser impedida de ir até trabalhar, vamos colocar assim, só vai entrar na empresa quem tiver o cartão de vacinação, só vai viajar de um lugar para o outro quem tiver a carteira de vacinação. Então, vejam como a questão é delicada. Daí, nós voltamos para a área da saúde, que é o quê? é o seguinte, vacina. A vacina é um produto que nós colocamos dentro do nosso corpo. Vacina é bom? Vacina é bom. Vacina é bom. Mas qual que é a vacina boa? A vacina boa é aquela vacina que o modo como ela é feita está aberto. O código fonte dela está aberto. Ah, mas demanda muito dinheiro para fazer pesquisa. Mas o contribuinte paga uma montanha de dinheiro para o Estado. Por qual motivo? Para o Estado instrumentalizar o bem-estar do cidadão. Então, se num passado, por exemplo, quebrou-se a patente de medicamentos para tratar o HIV e a vitais, tratar a AIDS, se no passado já houve quebra de patentes de como realizar esse medicamento, numa situação de pandemia globalmente, não parecia muito razoável que isso também acontecesse. Então, quebra logo para se saber como que é feito o negócio, certo? E daí, o indivíduo vai poder ter um mínimo de fundamento para tomar uma decisão. Ok. Então, especialistas de vários círculos científicos viram como é que é feito, vários laboratórios estão fazendo, investe-se o dinheiro para fazer e distribui. quem quiser toma, quem não quiser não toma, aí é outra questão. Ah, mas calma lá, se não vacinar uma determinada quantidade de pessoas, a quantidade de mortalidade pode aumentar no coletivo. Então, tem que ser obrigatório a vacina. Ah, vamos voltar então um pouco no tempo e ver em qual estágio nós estamos. Nós estamos num estágio em que o código-fonte, o modo como a vacina é feita não é sabido publicamente, é um segredo comercial e este é o primeiro problema que você colocava. Porque uma vez esclarecido esse problema, daí sim o direito da coletividade pode se tornar mais forte para fundamentada a decisão de necessidade de vacina sobre sanção. Agora, enquanto a vacina o modo como ela é feita não é publicizado, isso não é tornado um bem público, uma res pública de todos, né? Então, vejam bem, enquanto isso não é feito, você está na crença de que aquilo não vai lhe causar mal, você está na crença da estatística a qual é bastante manipulável, seja em que área for, certo? Claro, tudo pode acontecer e você está no 0,0001% da pessoa que toma aspirina e morre. Efeitos colaterais existem, a vida é incerta, ok. Agora, você decidir sabendo que vários cientistas independentes verificaram o que tem ali e falaram, ok, pode tomar aqui, assim, faz muito melhor o custo-benefício do que não tomar, você tem a possibilidade de uma decisão muito mais esclarecida. Mas a gente ainda está atrás, ninguém está discutindo quebra de patente, ninguém está discutindo qual que é a verdade dessas vacinas num consenso científico independente, certo? Então, são algumas questões, só para a gente começar a raciocinar e não embalar num efeito manada. Qual o efeito manada? O efeito manada que você vai ver na internet, que você vai ver no telejornal, são importantes fontes de informação, mas que devem ser passadas pelo crivo da sua razão, você deve raciocinar sobre o que você vê. Uma nação, um país, não adianta ensinar a ler, tem que ensinar a pensar sobre o que se leu, tem que ensinar a ser crítico sobre o que se leu, sobre o que se entendeu, agora a questão, cidadãos críticos existem? Ou faz parte do fundamento da cidadania a acriticidade, ou seja, não criticar o Estado e o governo?